A Secretaria de Agricultura Familiar fez hoje a entrega de 45 microtratores. As máquinas vão beneficiar 180 famílias de pequenos agricultores. Raimundo Lima traz as informações. O José veio do município de Itaueira, no sul do Piauí, para receber um equipamento que vai ajudar agricultores familiares de oito assentamentos rurais da região. Esse trator está indo para a entidade do sindicato, ele vai servir várias comunidades, mas no momento o papel principal dele é despertar nos agricultores familiares que um microtrator ou um trator pequeno faz o mesmo serviço que um grande e com a manutenção muito mais barata. A Secretaria de Agricultura Familiar do Piauí fez a entrega de 45 microtratores a trabalhadores rurais de 11 polos regionais do estado. Os equipamentos vão ser distribuídos para 26 municípios piauianças. O critério é que as famílias beneficiadas sejam atendidas e façam parte de programas da agricultura familiar. As famílias que fazem parte das unidades produtivas do crédito fundiário, que fazem parte dos grupos do programa Vivo Semiárido, e também as famílias que fazem parte do projeto de geração de emprego e renda. Ou seja, famílias que já possuem um acompanhamento técnico, que já possuem um outro projeto de incentivo à produção. Esse kit de implementação agrícola, ele vai complementar outras ações integradas para o aumento dessa produção. Os equipamentos vão ser usados por 180 famílias representadas por 45 entidades rurais que foram receber os equipamentos. São pequenos modelos de tratores, mas que têm uma grande eficácia na produção rural, como a questão de arar, transportar cargas de áreas de produções. Enfim, é uma maquinária que só vem fortalecer a nossa agricultura familiar. Esse trator, ele ajuda muito na agricultura familiar. Como a gente já tem um trator de grande porte, esse trator serve para fazer o serviço básico, onde um grande sobra, ele é a necessidade. Então, é muito bem recebido lá na nossa comunidade. Os microtratores foram conseguidos através de uma emenda de bancada do deputado federal Assis Carvalho, do PT, falecido em 2020. O investimento é de mais de R$ 894 mil. Cada máquina é equipada para fazer o preparo da terra, o nivelamento e para aplicar insumos. O microtrator também pode carregar uma pequena carreta de madeira com capacidade para uma tonelada. A vice-governadora do Piauí, uma das defensoras da agricultura familiar, diz que o uso da tecnologia nas pequenas propriedades já é uma realidade. Já entregamos muitos trator grandes para quem tem áreas maiores, e esses menorzinhos para quem tem áreas menores. Temos entregue de kit de irrigação, quer dizer, usando os mesmos equipamentos que a grande agricultura utiliza. Só que a agricultura familiar é que põe comida na mesa. Então, é produção para a mesa do trabalhador, para a mesa da população. 75% do alimento que a gente consome vem da agricultura familiar. O governador do estado foi fazer a entrega do maquinário e fez questão de testar o equipamento. ...da entrega, representando os familiares do deputado Assis. O objetivo é ampliar a produção. O Piauí é um dos estados brasileiros que tem ainda uma grande população rural. Que bom, é preciso então apoiar para segurar, inclusive no campo. Todos os dias a gente toma café, almoça, janta, e esse alimento vem do campo. Então, apoiar essas famílias significa multiplicar a produção, multiplicar a renda, e com isso garantir que pessoas saiam da miséria, da pobreza, venham para uma nova classe média rural. ...